Hoje nós vamos falar sobre minimalismo, que é não só um estilo que está muito em alta, mas a gente também pode ver ele muito na decoração das nossas casas. Pra você que é novo aqui, já vou pedir, né? Se inscreva no canal e deixe o sininho das notificações ativado e também deixa um comentário se você quer que eu fale de outros estilos arquitetônicos aqui no canal também. Antes de mais nada, a gente tem que até dar uma contextualizada. O minimalismo, muito mais do que um estilo de decoração, ele é um estilo de vida, porque a gente tem visto não só algumas vezes o minimalismo na parte de arquitetura, mas também como você viver com menos do que você precisa ou então ter aquela questão do consumo consciente. Então, assim, a máxima do minimalismo é menos é mais, que foi a frase de um arquiteto chamado Mies van der Rohe. Então, pra você que quer ser minimalista ou está querendo fazer uma decoração minimalista, você tem que praticar o desapego, porque no minimalismo a gente só tem as coisas necessárias. E os objetos de decoração, por exemplo, são objetos que têm algum valor. Não estou falando, em específico, em valor monetário. Pode ser também esse tipo de valor, mas eu estou querendo dizer, sim, que pode também ser um valor sentimental, né? Um objeto de família, um objeto que é importante pra você. Então, isso também vão ser poucas peças, mas essas poucas peças, elas terão valor e terão significado. E assim, então, como você fica com só o que é necessário, a valorização desse estilo de decoração vai estar na escolha dos materiais. A gente vai usar muita madeira, muita pedra, aço, né? Também vai usar concreto e vai usar couro. Então, na verdade, a beleza do ambiente vai se destacar pela escolha dos materiais. Então, os móveis terão uma linha bem limpa, sabe? Com poucos detalhes, né? E você também, como você tem poucos móveis, então você acaba tendo uma fluidez e uma amplitude no seu espaço, que é essa sensação que esse estilo traz. O uso também de cores neutras na decoração, mas fazendo uma contraposição, um contraste com um ponto focal mais escuro de destaque. Então, isso também é muito forte no minimalismo. E já que falando em menos, é mais, né? Então, esqueça na parte de iluminação, aqueles pendentes, aquelas coisas mais carregadas. A iluminação vai ser mais embutida e mais indireta. Eu tenho uma série de vídeos aqui no canal sobre pequenos espaços. O que você deve saber para decorar apartamentos pequenos, sala, cozinha, banheiro. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Terminou de assistir esse vídeo, você passa lá nos outros e não esquece de deixar o like, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.